Nas imagens é possível ver quando o caminhão de grande porte passa pela avenida e faz a conversão à esquerda. Veja que todos os carros diminuem em velocidade, mas o motociclista não consegue frear e atinge a lateral do veículo. Uma das rodas do caminhão chega a passar por cima da vítima. O motociclista é Luiz Felipe de Oliveira, de 24 anos. Nessas fotos tiradas logo após o acidente, ele aparece deitado no asfalto à espera do socorro. A nossa equipe está aqui no cruzamento da avenida Elia Zaki Zaki com a rua Turim, no Jardim Itália, em Anápolis, para te mostrar o trecho que aconteceu, o acidente que você acaba de ver no circuito de segurança, entre essa carreta e o motociclista. A carreta vinha por aqui e a intenção do caminhoneiro era o quê? Cruzar aqui à esquerda. Por isso ele teve que abrir um pouco aqui na via para poder entrar. O que a gente percebe pela imagem do circuito de segurança é que talvez esse motociclista não teria percebido. E ali, numa distância entre 40 e 50 metros, ele tentou frear, mas não conseguiu e acabou parando debaixo da carreta. A gente estava lá dentro da fábrica, a gente não viu por fora, a gente viu pelas câmeras. A gente saiu e ele estava do lado de fora, caído. Você estava muito machucado? Sim, estava bastante, mas podia ter sido pior, né? E você acha que foi um verdadeiro milagre ele ter sobrevivido? Ah, com certeza. Devido às circunstâncias, né? Podia ter sido bem mais grave. Segundo testemunhas, o motorista da carreta permaneceu no local até a chegada dos socorristas. Luiz Felipe foi levado para o Hospital Estadual de Anápolis com ferimentos na região do abdômen, lombar e nas pernas. O estado de saúde dele é considerado estável e ele permanece internado.